Alô galera que joga nas 11, tudo bem? E aí, Lamas na área, rolando a bola limpinha pra você. Olha só, oitavo dia da Copa do Mundo, um dia com um jogaço aí no final, né? Como era de se esperar, a Argentina e a Croácia fizeram um grande jogo, assim, um jogo truncado, com alguns lances discutidos, teve Catimba, Argentina, né? Os argentinos perderam a cabeça, como normalmente acontece quando eles são derrotados, ainda mais uma derrota dessa que praticamente, não é praticamente elimina, mas deixa os argentinos numa situação muito complicada pra classificação pras oitavas, porque, até por causa do saldo de gols, né? Tomou de 3 a 0 da Croácia, a gente vai falar desse jogo mais pro fim. Vou começar com o primeiro jogo do dia, mas antes de falar do primeiro jogo do dia, eu queria fazer um pequeno registro que hoje, dia 21 de junho, foi a data da final entre Brasil e Itália na Copa de 70 no México, uma grande vitória do Brasil, aquele time espetacular, e foi o dia que o Brasil conquistou, em 1970, o tricampeonato mundial. Pelé, Jairzinho, Tostão, Tostão, aliás, que é meu personagem na minha coluna, jogada de música no site do popbola.com.br, eu espero vocês lá, pra vocês verem o texto que eu fiz sobre a carreira do Tostão, e as músicas que foram feitas em homenagem a ele. Dá um pulo lá no site, acho que você vai gostar. Bom, além desse dia de muita felicidade do futebol pro Brasil, foi também um dia de muita tristeza, que foi aquele dia que o Brasil ganhou de 3 a 1 da Polônia em 78, na fase semifinal, na segunda fase da Copa do Mundo, naquela época não, fase semifinal não, a segunda fase da Copa, que classificava pra semifinal, Minto, classificava pra final, e era realmente a fase semifinal, eram só 16 seleções naquela época, e o Brasil jogou antes, o horário da partida foi antecipado, o Brasil jogou antes da Argentina, eles estavam empatados em pontos cães, o Brasil tinha uma vantagem no saldo de gols, ainda meteu 3 a 1 na Polônia, de virada, e os argentinos jogaram depois, sabendo que precisavam ganhar de 4 gols de diferença dos peruanos, de 5 gols de diferença dos peruanos, e um jogo bastante controverso, há várias versões aí que os peruanos entregaram o jogo, o goleiro era um, o Quiroga era um goleiro, ele era argentino naturalizado peruano, e no fim os argentinos meteram 6 a 0, foram pra final com a Holanda, e o resto da história vocês já sabem. Bom, o primeiro jogo de hoje foi o mais fraco tecnicamente, era esperado isso, Dinamarca e Austrália, mas não foi um jogo ruim não, foi um jogo que teve bastante jogadas de ataque, o segundo tempo que caiu um pouquinho, o primeiro tempo foi mais movimentado, foi mais legal, o time australiano que é um pouco, que é tecnicamente mais fraco, se postou um pouco mais na defesa, tentando surpreender no contra-ataque, o time dinamarquês atuou com mais rapidez e habilidade no início do jogo, depois caiu de produção, e a partida no segundo tempo caiu também, porque o time mais técnico se mostrou menos presente no ataque, a Dinamarca foi melhor no primeiro tempo, e a Austrália foi melhor no segundo tempo, essa foi a minha visão do jogo. O time australiano estava jogando no início da partida com uma linha, que estava propiciando lançamentos de média e longa distância do meio de campo, e até da defesa australiana, dinamarquesa, para pegar os atacantes rápidos, que vinham da ponta para o meio, às vezes até pela própria ponta, surpreenderem a defesa australiana. E numa dessas jogadas, o Jorgensen recebeu na área, deu um toque para o lado, e o Eriksen deu um chute sensacional, e marcou o primeiro gol da Austrália, isso logo aos seis minutos de jogo. A Austrália se adiantou um pouco, precisava tentar empatar, estava perdendo o jogo, e conseguiu um pênalti, marcado mais uma vez pelo vídeo, pelo árbitro de vídeo. A Jorgensen já estava lá na frente, com a Austrália, essa comunicação do pessoal do vídeo com o árbitro de campo, tem que ser mais rápida. Eu penso assim, porque às vezes, vamos dizer que sai um gol lá, olha a confusão que vai dar. Enfim, e aí foi marcado o pênalti, o Poulsen meteu a mão na bola, a bola boba, pular na área com os braços abertos, e pediu para correr o risco muito grande de cometer um pênalti. Foi o que aconteceu, o Jardinac já tinha feito o gol de pênalti contra a França, na primeira rodada, foi lá, aos 37, bateu e empatou o jogo. Bom, aí o segundo tempo, a Austrália foi um time que levou mais perigo ao gol da Dinamarca, o Schmeichel fez grandes defesas, ele falhou no lance, se não me engano, no início do segundo tempo, mas que quase propiciou o gol para a Austrália, mas depois ele se recuperou com grandes defesas, e acabou salvando a Dinamarca, que pulou aí para quatro pontos, já vencido os peruanos na primeira rodada, e está em segundo lugar, porque a França ganhou do Peru na partida seguinte, que a gente vai falar agora. Bom, França e Peru, foi o seguinte, o Guerreiro começou, o Gareca resolveu botá-lo em campo logo, isso aumentou o poder ofensivo dos peruanos, mas não resolveu o problema da conclusão a gol. Hoje o Peru não chegou a perder aqueles gols, bizarros, perdeu na partida de estreia não, mas perdeu gols que fizeram falta, muita falta, e acabou que com essa derrota de 1x0 para a França, a França conseguiu a sua classificação, já está classificada, só não está garantida ainda em primeiro lugar, vai decidir em primeiro lugar com a Dinamarca na última rodada, com a França jogando pelo empate, e o Peru não tem mais chance, o time da Dinamarca, o time da Austrália ainda tem chance, remota é chance, mas ainda tem, tem um pontinho, ainda tem possibilidade de classificação, se a Dinamarca perder para a França, e a Austrália vencer o Peru, aí vai depender do saldo de gols, se empatar no saldo de gols, o número de gols marcados, enfim, isso aí para a última rodada vai rolar. Bom, o Deschamps, técnico francês, ele botou o Matuidi e o Giroud hoje, no lugar do Torre Soe e do Debelet, começou com uma formação mais leve, mais interessante, embora o Giroud seja um centroavantão, ele protege bem a bola, distribui bem o jogo, ele não é um cara totalmente cego, não, com muitos centroavantes altos, grandões, que ficam só dando trombada dentro da área, não. E os peruanos foram para a frente, porque precisavam da vitória, o empate era um resultado que não desclassificava o Peru, mas ia deixar o time peruano em uma situação muito ruim. A França teve uns momentos no primeiro tempo, de futebol muito bonito, de toque de bola, o Mbappé, o Griezmann, o Pogba, que é um jogador aço, eu gosto muito do estilo do Pogba, uma elegância, um porte alto, olha o jogo, parece que não olha para a bola, e o Griezmann teve uma chance, num passe do Giroud, ele chutou, o goleiro Galeazzo defendeu com o joelho, e aí aconteceu o seguinte, olha como o futebol é, ele é, ele é cruel, ele é, ele pode ser cruel, ele pode ser um grande presente, ele, o futebol tem umas analogias com a vida, muito, muito, muito interessante, o Guerreiro lutou tanto para estar nessa Copa, foi absolvido, só para disputar a Copa do Mundo, foi para lá, no primeiro jogo só, entrou no segundo tempo, quando o jogo já estava, a situação já estava complicada para o Peru, e quase fez um gol, de calcanhar, se vocês se lembram, eu comentei aqui, e hoje, ele começou a partida, e teve uma chance, claro, os 29 minutos, ele recebeu a bola da esquerda, limpou o Titi, e chutou de esquerda, em cima do goleiro, ele estava muito perto do Lohri, podia ter escolhido melhor, ter chutado melhor aquela bola, e perdeu o gol, logo em seguida, ele perdeu uma bola para o Pogba, na intermediária, do campo, da seleção peruana, Pogba tocou, para o Giroud, dentro da área, o Giroud chutou, prensado, o zagueiro chegou, para tentar interceptar a jogada, a bola passou por cima do Galese, e o Mbappé, só teve o trabalho de empurrar para as redes, e se tornou, o jogador francês, ele já era o jogador francês, mais jovem, a atuar pela, pela sua seleção, numa Copa do Mundo, e se tornou agora, o mais jovem, a marcar um gol, em Copa do Mundo, e aí, foi um a zero, os peruanos, sentiram muito o gol, muito, e foi nesse momento, que os franceses começaram a tocar a bola, faziam jogadas muito bonitas, e poderiam ter metido o segundo, e até, mais de um gol, poderiam ter saído do primeiro tempo, com os três a zero, e não seria injustiça não, por segundo tempo, o Gareca, botou o Farfán, no lugar do Yotun, que estava jogando uma partida péssima, na primeira partida, o Yotun, me surpreendeu, porque jogou bem, ele tinha feito, atuou aqui pelo Vasco, e não foi bem, e, e na primeira partida, ele até que jogou bem, e hoje, não fez uma, não teve uma boa atuação, e saiu para a entrada do Farfán, que é atacante, e na zaga, ele fez uma substituição, porque parece que o Rodrigues, zagueiro, se machucou, e entrou o Santa Maria, é, os peruanos começaram na frente, na verdade, é, a França, no segundo tempo, meio que administrou, o resultado, jogou de uma forma mais lenta, tentou em algumas vezes, ir ao contra-ataque, mas, não foi muito efetiva, não foi muito incisiva, estava, meio que insatisfeita, com, com o resultado, os peruanos tiveram uma chance, muito boa, no melhor chute, do que os peruanos deram na Copa, até agora, o Aquino acertou ali, a forquilha, do gol do Norria, a bola bateu ali, ia ser um golaço, um chute muito bonito, de fora da área, mas, não deu, no final, eu acho que os 35, por aí, o Dechamp tirou, o Mbappé, logo depois do Griezmann, são os principais atacantes, do time, e, eu acho até, assim, eu, eu não tiraria, os jogadores, que podem decidir, a qualquer momento, uma partida, com o meu time, mas, é aquela situação, que a gente já explicou aqui, né, os jogadores estão, além, do fim da temporada, estariam de férias, nesse momento, agora, quer dizer, o preparo físico, já não é mais aquele, foi uma jogada arriscada, porque o jogo, não estava ganho, um a zero, é muito pouco, mas, eles estavam sumidos em campo, a verdade é essa, eles já não estavam jogando, como jogaram no primeiro tempo, e aí tirou, e no fim das contas, deu tudo certo, os peruanos não tiveram força, para empatar, e vão fazer, vão jogar a última partida, contra a Austrália, sem qualquer chance, de classificação, tentar defender a sua honra, aí, a torcida peruana, deu um show, lá em, Caterimburgo, né, o estádio que tem um puxadinho, para fora, e, que depois da Copa, vai sumir, mais ou menos, como se fizeram lá na, na Arena Fonte Nova, né, aqui na, aqui no Brasil, não, de Salvador, para a Copa de 2014, fizeram lá, só que foi para fora do estádio, aqui era dentro do estádio mesmo, bom, e aí, o grande jogo, que era esperado, né, a Argentina e Croácia, os argentinos, é, precisavam, vencer, porque empataram a primeira partida, e a Croácia tinha vencido, o primeiro jogo, na estreia, né, e, o jogo começou muito movimentado, com chance para os dois lados, o Pericic quase fez um gol, o Pericic quase fez um gol, logo no início, o Caballero fez uma defesa sensacional, para escanteio, o jogo estava equilibrado, os dois times procurando o gol, o time da Croácia tem um meio de campo espetacular, e olha que o Kovacic, ficou no banco hoje, ele só entrou no segundo tempo, para dar o passe para o terceiro gol, da Croácia, marcado pelo Rakitic, que é outro jogador sensacional, e para mim, hoje, pintou, mais um candidato, a craque da Copa do Mundo, que é o, o Baixinho Modric, que eu sou fanzaço do futebol dele, sempre fui, desde que eu vi pela primeira vez jogando no Real Madrid, embora ele jogue no mesmo time que o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele é o melhor jogador do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo é o artilheiro, o jogador que faz gol de tudo quanto é jeito, mas quem pensa o jogo, quem organiza aquele time, quem põe a bola no chão, quem coloca a bola onde quer, lança os atacantes, troca passos, muda o ritmo do jogo, a hora que precisa, sabe ler a partida, para mim é esse Baixinho, o Modric, que eu apelidei de duende, que é um jogador espetacular, fez um golaço, segundo gol da Croácia, no segundo tempo, e já tinha jogado bem no primeiro jogo, mas sem tanto destaque assim, contra a Nigéria, até porque o jogo foi fraco, foi um jogo chato, a Croácia ganhou como quis na Nigéria, a verdade foi essa, e hoje contra a Argentina, ele fez um partidaço, e mereceu o golaço que fez, mas isso aí já foi no segundo tempo, o primeiro tempo, o jogo foi de uma forma geral, foi muito escamado, teve muitas jogadas pegadas, ali o Mandzukic andou brigando o tempo inteiro, lá com os zagueiros argentinos, o Otamendi quis briga o tempo inteiro, merecia ter sido expulso, enfim, ainda não teve expulsão nessa Copa do Mundo, hoje poderia ter rolado uma expulsão, aí umas duas, uns dois jogadores argentinos terem sido mandados embora, e um croata também, mas o juiz administrou, e no fim, embora tenha havido algumas confusõezinhas, no fim todo mundo saiu se cumprimentando, tranquilo, os argentinos obviamente muito tristes, o Maradona lá quase comendo o dedo, na tribuna, enfim, e a torcida argentina também cantou muito, incentivou muito o time, dava para ouvir na televisão, e as imagens também mostravam, os argentinos pulando, eles são, os torcedores são, sensacionais também, só que o time não está ajudando muito, o Sampaoli não bota o Dybala, botou hoje no segundo tempo, o Dybala não entrou tão bem, mas, enfim, eu acho que ele tem vaga nesse time, o time da Argentina do meio para frente, não é um time ruim, só que o Sampaoli não conseguiu organizar esse time não, a situação está complicada para a Argentina, na última rodada vai ter que vencer muito bem a Nigéria, e torcer para a Croácia, que provavelmente deve entrar com o time reserva contra a Croácia, contra a Islândia, deve entrar com o time reserva, principalmente se não houver vencedor amanhã, entre Nigéria e Islândia, porque, se houver empate amanhã, a Croácia garante o primeiro lugar no grupo, então, o técnico não tem motivo nenhum para escalar seus principais jogadores, e deve escalar um time, um monte de reserva, se não o time inteiro reserva, eu escalaria o time todo reserva, até para dar ritmo de jogo aos jogadores que estão no banco, que não atuaram ainda, tudo bem que o Benes foi mandado embora, o cara lá que não quis entrar no fim da partida contra a Nigéria, enfim, a Croácia, a Argentina e a Croácia, quando o adversário avançava a sua marcação, eles tinham dificuldade na saída de bola, os zagueiros não tem muita facilidade na saída de bola não, mas, isso não resultou em gol no primeiro tempo, no segundo tempo, o que aconteceu? Nosso goleiro, o cabadeiro, foi tentar dar um passe por cima do rebite, e o rebite, ele errou, o passe, ele pegou mal na bola, ao invés de dar um chutão, o goleiro não tem que ficar fazendo gracinha, né? Enfim, ele foi tentar dar um passe por cima do rebite, errou o toque, não tem aquela categoria que os jogadores de linha normalmente têm, e errou, e o rebite ainda conseguiu acertar um chute sensacional, e abriu o marcador para a Croácia, isso fez os argentinos desabarem, a verdade é essa, e perderam a cabeça em muitos momentos, irritados com a marcação, ou com uma chegada mais forte do jogador croata e tal, o Messi teve uma chance, muito clara de gol, o Subacite, o goleiro croata, defendeu, na volta, o Rakitic chegou em cima para salvar, o gol de empate da Argentina. O Messi é um capítulo à parte, meus amigos, ele simplesmente não consegue brilhar na seleção argentina, ele é um cracaço de bola, quando joga no Barcelona, e na Argentina sempre foi um jogador, um bom jogador, um jogador importante, quer dizer, se dá uma importância a ele, como se ele fosse o Maradona, só que ele não chega a unha do dedinho do pé esquerdo, do pé direito, porque o Maradona era canhoto, do pé direito do Maradona, quando joga com a camisa da Argentina. Infelizmente, ele está indo aí para a quarta, já está na quarta Copa do Mundo dele, e ainda não conseguiu convencer ninguém, com a camisa da seleção, obviamente. É um jogador que foi, que não jogou em nenhum clube argentino, foi para o Barcelona muito cedo, desde garoto. Enfim, acho que a identificação dele com a Argentina, e aí eu volto àquele assunto que eu estava comentando ontem, com relação aos brasileiros que se naturalizam. No caso, ele não se naturalizou, ele optou pela seleção do país em que ele nasceu, mas ele não joga lá, ele nunca jogou lá, em clubes lá. Então, aí é uma situação meio inversa, né? Ele não tem identificação, a verdade é essa. Eu não sinto identificação do Messi com a seleção argentina. E aí isso se reflete nas atuações dele. Posso estar errado, isso aí eu deixo para vocês discutirem, comentarem, enfim. Fica aí a sugestão. Bom, a Argentina se perdeu psicologicamente, perdeu esse gol com o Messi, ficou lançando bola na área, sem ninguém, às vezes na área, só o Higuaín lá que entrou no lugar do Agüero, foi uma substituição que eu considerei errada do Sampaoli, eu não tiraria o Agüero, o Agüero estava bem no jogo, enfim. E aí os croatas foram se sentindo à vontade no jogo, trocando bola, o Kovacic entrou, e entrou muito bem na partida, e o Moldrich meteu um golaço de fora da área, um jogador de categoria, de muita categoria, muita facilidade para tocar a bola, para lançar, para colocar a bola onde quer, fez um gol espetacular, jogando a bola no canto do goleiro, fora da área, um chute colocado, forte e colocado, como poucos jogadores sabem, hoje em dia principalmente, e aí entra uma questão muito interessante, que eu me lembrei o seguinte, não existe já há muitos anos no Brasil, um jogador como o Moldrich, eu não estou nem falando no nível técnico do Moldrich, eu estou falando com essa característica, antigamente com essa característica, todos os times do Brasil, inclusive do menor time, aos maiores, todos eles tinham um jogador com essa característica, de armar o time, de tocar a bola, de pensar o jogo no meio de campo, o Brasil não tem mais esse jogador há muitos anos, e aí eu vou, de repente, em uma folga da Copa do Mundo, um dia que não tenha jogos, eu vou, de repente, botar essa pauta em jogo, que é, por que que o Brasil não produz mais esse tipo de jogador? Eu tenho pra mim que a derrota na Copa de 82, tem muita responsabilidade disso, quer dizer, não a derrota, mas o que foi feito daquela derrota, o que os técnicos fizeram daquela derrota, jogar feio é que é bonito, jogar feio e vencer é que é bonito, pra mim, eu parodiando o grande poeta Ferreira Goulart, eu penso o seguinte, futebol, arte, existe, porque a vitória não basta, e eu gosto de futebol bonito, eu aprendi a gostar do futebol bonito, porque eu aprendi a admirar, e a acompanhar o futebol brasileiro, aquele verdadeiro futebol brasileiro, que a gente abandonou por muito tempo, o Tite chegou a resgatar isso, quando entrou no lugar do Dunga, mas ele se perdeu um pouco, depois das eliminatórias, mas por outros motivos, ele ainda continuou com essa filosofia, eu acho que ele se perdeu por outros motivos, que eu já expliquei em outros vídeos, e a gente pode até aprofundar em outros vídeos, enfim, nós não temos esse jogador, que arme a jogada hoje, eu não vejo nenhum brasileiro com essa característica que o Moldrich tem, e o Rakitic até faz também um pouco, são dois jogadores que conseguem pensar o jogo, e o Rakitic foi o jogador que fez o terceiro gol, um gol relativamente fácil, ele já tinha cobrado uma falta no travessão, muita categoria, e o gol que ele fez, o Chupman Zukic, o Cabo Adjero rebateu, o Kobacic pegou, não foi egoísta, rolou a bola para o Rakitic fechar o caixão argentino, a Argentina vai sofrer aí para se classificar, e está arriscado a não passar para a segunda fase, principalmente se a Islândia vencer amanhã, vamos aguardar, amanhã tem Brasil, amanhã tem a seleção brasileira, vamos ver o que vai acontecer desse jogo, o time da Croécia é muito fraco, eu espero que o Brasil ganhe com facilidade, amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Um abração, espero seus comentários, quero saber suas sugestões, enfim, gostaria muito de ouvir quem está assistindo, e está curtindo o Lamas na Área, tá bom? Um abração, foi um prazer. Obrigado. Obrigado.